Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e é isso que você leu mesmo, meu querido. Acredite se quiser, um clube que há sete anos atrás estava figurando na terceira divisão, hoje pode se firmar como um dos seis maiores clubes do Brasil na atualidade. E isso não sou eu que estou falando, isso não é o torcedor que está falando, isso não é um blogueiro que está falando, são números e contra números, não há argumentos, meu querido. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui com os números que o Fortaleza, vencendo a Sul-Americana e mantendo toda essa linda campanha que ele já está fazendo novamente na Série A do Campeonato Brasileiro, vai estar entre os seis maiores clubes do Brasil e quiçá, quiçá entre os cinco maiores, tá? Eu coloquei seis aí na capa, mas são entre os cinco maiores, eu vou explicar para vocês o motivo disso que está levando o Fortaleza a mais esse feito inédito. É uma coisa que nunca aconteceu na história do Fortaleza, é um momento mágico. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, que aqui é conteúdo todo santo dia, meu querido. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, aqui no canal do Luna, você vê tudo, então dá essa moral para a gente, escreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quiser aproveitar, meu querido, a oportunidade para você assistir a final da Copa Sul-Americana, você pode ir com a Turista FC, que é a melhor e maior empresa de eventos esportivos, né? De viagens para eventos esportivos. Só para você ter uma noção, é uma empresa que já cobriu, meu querido. Final de Mundial de Clubes, final de Sul-Americana e o melhor de tudo, cara. É um pacote completo para você não ter dor de cabeça. Nesse pacote da Turista FC, já inclui para você torcedor do Fortaleza ou entusiasta como eu, que vou através da Turista FC para a final da Sul-Americana. Estarei lá no Uruguai, tá? Você tem aqui, inclui aqui, viagem do Brasil direto para o Uruguai e de volta. Você tem translado, hospedagem, ingresso, café da manhã, seguro internacional. Você tem tudo, meu querido. Então não perde tempo, o link está na descrição. clica agora em maior oportunidade da tua vida de ver a história sendo escrita. Um clube do Nordeste, uma final de Sul-Americana, quem sabe sendo campeão. Aproveita, link na descrição, corre agora e compra o teu pacote na Turista FC. Vamos lá, meus amigos, sem perder muito tempo, tá? Eu estava aqui com as minhas pesquisas aqui, que eu sou um cara que eu pesquiso muito no Google Informações. Cara, eu fiquei pensando aqui, tá? Será que o Fortaleza, ele conseguiu no ranking da CBF, porque o ranking da CBF vai mostrar os maiores clubes do Brasil na atualidade. Será que o Fortaleza estava bem nesse ranking, cara? Então eu fiz uma pesquisa aqui, sabe? A pontuação, já adianto para vocês, a pontuação é muito complexa. Mas, claro, títulos internacionais e posições nacionais de campeonatos grandes, como a Série A, que é o maior do Brasil, isso faz com que o clube dê uma alavancada gigantesca nesse ranking, tá? E eu vi algo que me impressionou muito, cara. Eu vou colocar o print para vocês verem aí. Fala o seguinte, ó. O ranking até o dia 31 de 1 de 2023. Presta atenção. Em primeiro lugar, Flamengo com 17.210. Isso porque o Flamengo também fez um ano muito bom no passado, né? Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, fez também uma boa campanha na Série A, acabou não sendo campeão, mas fez uma baita campanha. O Corinthians e o Palmeiras... O Palmeiras, não, desculpa. O Palmeiras em segundo lugar com 14.458 pontos. O Palmeiras, que também está sempre chegando em títulos sul-americanos, né? Buscando Libertadores. Com o Abel, foi bicampeão e chegou esse ano a semifinal novamente, né? E agora está brigando aí pelo Campeonato Brasileiro. Está meio ruim, está meio embaçado por Verdão, né? Acho que vai dar bota fogo, mas é o segundo desse ranking aqui. Até o dia 31 de janeiro. O terceiro é o Atlético Paranaense com 13.760. É um clube que eu comparo muito ao Fortaleza, sabe? É um clube que tem uma gestão também muito organizada e vez ou outra está brigando ali, ganhando uma sul-americana, brigando pelo Brasileirão, brigando por uma Copa do Brasil. É um clube que está em todas e vende muito bem jogadores, né? Quiçá o Vitor Roque aí, que foi vendido mais de 100 milhões para o Barcelona. Infelizmente se lesionou, mas foi vendido. O quarto é o Atlético Mineiro, que tinha feito boas campanhas, agora está meio que dando uma oscilada, mas estão fazendo boas campanhas com 13.675. Inclusive o Atlético Mineiro perdeu, cara, na arena, velho. Na arena para o Curitiba, irmão. Mas isso é para outro vídeo aí. Em quinto lugar, São Paulo com 13.572. Em sexto lugar, o Fluminense. E em sétimo lugar, olha quem estava ali, meu querido. Vocês já viram na foto, né? O Fortaleza com 12.572 pontos. Ou seja, o Fortaleza até o ano passado era o sétimo do ranking, meu querido. Subiu quatro posições até o dia 31. Agora, pensem comigo aqui. O Atlético Mineiro, como é que está esse ano? Não está tão bem. Está oscilando demais. O Atlético Paranaense, também está oscilando demais. Se o Fortaleza, meu querido, isso aqui é sem sombra de dúvidas, porque a pontuação é muito próxima, né? Até o final do ano passado. Então, se o Fortaleza conseguir ser campeão da Sul-Americana e manter pelo menos essa posição que ele está nesse momento do Campeonato Brasileiro, que para não falar bobagem eu vou filar aqui, mas a oportunidade que é o sexto colocado, né? Eu vou até, para não falar bobagem, está muito pertinho, inclusive. Isso, 42 pontos, sexto colocado. Está ali, inclusive, a dois pontos de igualar o terceiro colocado. Ou seja, o Fortaleza, cara, está brigando pelo Campeonato Brasileiro. É surreal isso, né? Mas se o Fortaleza manter no mínimo essa colocação ali, sexto colocado, e conseguir, e conseguir ser campeão da Sul-Americana, que a gente está torcendo por isso, com certeza o Fortaleza vai pular para a sexta posição. Isso porque o Atlético Paranaense está na cola do Fortaleza, mas está ali com 41 pontos. Só que o Fortaleza vai ter um título internacional. Então, isso vai jogar a pontuação do Fortaleza lá para cima, aqui no Brasil mesmo. Porque esse ranking vai contando tudo, inclusive as participações dos clubes, pelo menos até onde eu vi aqui, fora também, em competições internacionais. Então, isso vai dando moral no ranking. E mesmo que não desse, o Fortaleza terminando na frente do Atlético Paranaense, e conseguindo pelo menos um quinto colocado ali, dificilmente ele não entraria na sexta colocação. Então, o Fortaleza pode estar entre os seis maiores clubes do Brasil, cara. Aí eu falo para vocês. Quando vocês imaginavam ver isso no Nordeste? Você é do Fortaleza? Deixa nos comentários. Você é torcedor? Mas você tinha parado para pensar. Há sete anos atrás, quando você viu o Fortaleza na Série C, você imaginava, daqui a sete anos, o meu clube vai estar brigando pela Sul-Americana na final. E vai estar brigando pela vaga na Libertadores, na primeira divisão. E está ali no ranking, brigando para a sexta colocação. Você imaginava isso? Imaginava nada. Você é de tuas conversas. Só o cara que sempre tem, todo o time tem. Tem um cara muito sonhador, e aquele cara poderia estar sonhando. Mas brincadeiras à parte, é muito bacana ver um clube do Nordeste dessa forma. E quando a gente volta para esse ranking, a gente olha, a gente vê a disparidade para os outros clubes do Nordeste. Porque até o dia 31, o Ceará estava ali na 14ª colocação, irmão. E aí, o meu esporte, meu Deus do céu, meu esportinho, o meu Deus do céu, o meu esporte era o 26º colocado desse ranking. Acho que vai dar um pulo grande, se for campeão da Série B. Vai passar uma porrada de time aqui, Chapecoense, Havaí, Curitiba, que vai cair, Cuiabá. Cuiabá não, Cuiabá está na Série A, né? Mas vai conseguir dar uma crescida legal. Mas olha a disparidade, irmão. Então, de fato, de fato, o Fortaleza está fazendo uma campanha histórica, cara. Não só no Sul-Americano, mas ele está num momento histórico. Eu até falo com o Nerd Rubro Negro. Cara, é o maior momento da história do Fortaleza, sem sombra de dúvidas. Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários, e é claro, qualquer outra informação, eu volto e trago tudo na íntegra. final do vídeo, te inscreve, manda esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Dá a moral pra gente aqui, que a gente está trazendo conteúdo todo dia do Fortaleza, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.